Reinaldo Giannechini e Thales Bretas jantam juntos e deixam o local no carro do médico. A torre viúvo do humorista Paulo Gustavo foram fotografados em restaurante da zona sul do Rio. Reinaldo Giannechini e Thales Bretas foram fotografados jantando juntos na Gávea, na zona sul do Rio. O médico dermatologista foi assistir ao espetáculo A Herança, em cartaz em um shopping localizado no mesmo bairro e que tem Gianne no elenco. Depois da sessão da peça, eles seguiram para o restaurante. O médico, inclusive, fez questão de abrir a porta do veículo para o ator entrar, na maior gentileza. Após o jantar a dois, Giannechini e Bretas foram embora juntos no carro dirigido pelo viúvo do humorista Paulo Gustavo. O médico, inclusive, fez questão de abrir a porta do veículo para o ator entrar, na maior gentileza. Em janeiro deste ano, Thales Bretas terminou o relacionamento com o cantor Silva. Os dois assumiram o namoro na última edição do Rock in Rio, em setembro de 2022, embora já estivessem juntos há alguns meses. O término aconteceu depois da temporada que passaram em Fernando de Noronha. Tchau. Tchau.